Você faz o que, mano? Mano, eu faço atletismo. 100 metros rasos. Maneiro. Tu é, tipo, campeão. Vem com esses bagulhos de competição. Não vem, não. Vem com esses bagulhos de competição. O Brasil passou a China. Vamos, Paulo André. Paulo André Camilo de Oliveira. Sou pentacampeão nacional. Campeão mundial no 4x100 em Yokohama 2019. Prata em Lima na prova individual. Euro no 4x100. A gente é campeão mundial. Meu pai foi atleta na década de 80. Ele é meu técnico. Meu pai, meu amigo, meu médico. Um dos sonhos que eu tinha de ser pai cedo mesmo. Porque eu quero um dia que ele esteja na arquibancada torcendo por mim. Principalmente solteiro. Estou aí na pista. Eu costumo ser um cara bem vaidoso. Gosto de estar muito bem vestido. Desde pequeno. Perguntava para ele. O que você vai ser quando crescer? Famoso, mãe. Quando se torna algo competitivo. Eu costumo me entregar mesmo. Dar meu máximo. Estou movido a desafios, movido a novas experiências. Eu nasci para vencer. Meu nome é Paulo André. Camilo de Oliveira. Tenho 23 anos. Recentemente acabei de ir para a minha primeira Olimpíada. É uma experiência incrível. Mas tenho meu lado pessoal também. Sou um cara bem família. E me identifico muito com o DG. Recentemente eu realizei meu sonho. Um dos meus sonhos. que é ser pai. E meu menino tem quatro meses. E eu me emociono porque ele já chegou no mundo guerreano muito. Passou por um... Chora! Chora! Passou por um processo cirúrgico. Logo após o parto. Foi... Bem difícil. A gente tocou essa ideia. E... Foi muito difícil porque... A gente... Só sabe o quanto... A gente enxerga o quanto a gente é forte quando a gente tem alguma aprovação. E foi o momento em que eu e a mãe dele, a Taizinha, a gente se dá super bem. A gente vestiu a nossa armadura e conseguiu passar por isso. Ele ficou 21 dias internado. Foi muito difícil. Eu estou aqui em prol dele, da minha família, da mãe dele também, que é uma pessoa que eu amo muito. Como eu falei, a gente dá super bem. E a gente está aqui... Eu estou aqui para abrir portas na minha vida e dar o melhor para a minha família, para esse meninão. E o nome dele é Paulo André também. E aí, Paulo! Peazinho! 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 Vai, vai, vai! Porque eu fico... Veja! Veja, veja. Veja! Vamo, Scooby! A escova vai girar. Valendo! O vencedor na prova do roxo! Vamos! Viva barba, moz! Qual que é o meu guia? Deixa eu botar o tênis. É assim mesmo? É, aí deve ter um bagulho pra fechar aí embaixo. Tá muito apertado, fica frouxa ou frouxa? Mas dá pra frouxar? E a cabeça? Aqui? Tá, tranquilo. O que ele tem que fazer? Tem que ficar dançando? Já tô calor. Desculpe meu anjo, quem você quer imunizar? Vou imunizar a Piazitio. Que foi duas semanas seguidas pro paredão, né pá? Agora calma aí, cara. Eu tenho que passar só pra dar uma mijada. Ai! 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 Pênalti! Caralho! 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 Que canelada! Nessa história eu vou botar o PA como protagonista. E o DG como coadjuvante. Porque eu acho uma história meio Daniel San e seu Miyagi. Então tipo, eu acho que o PA ele é cheio de problemas, cheio de defeitos, né? Como todo mundo é. Mas eu acho que ele vence no amor. Porque eu acho que o amor no final sempre vence. E é um cara que vai errar ainda várias vezes. Ele tem até pra falar, ele tem dificuldade. Mas é um cara que tá construindo uma história. Ele tenta jogar e aí erra ali, aí volta aqui. Às vezes acerta, às vezes erra. E pô, de sonsa, né? Eu vou dar pra Nayara. Porque ela fica aí na casa se fazendo de par, de maluca. E fica me abraçando e fica pra lá e pra cá. E voltou em mim também. Então, sobre isso, você... Às vezes eu sinto que você é meio... E fica votando dos outros. E é isso. Sonsa pra Nayara e Ardilosa pra... Licença. Posso falar? Com certeza. De sonsa. Você pode achar que me sonsa, mas de sonsa não tem nem a cara. E eu falei que determinado homem... No jogo você tá se fazendo de sonsa, não é meu querido? Não. Porque você vem, ah, que não sei o que, PA e pá. E larga, vota em mim. Ah, que não sei o que, pá. Eu só votei você uma vez. Mas tá votando. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu tenho que votar em alguém. Ué, então, bom. Então não fica se fazendo de louco, hein, PA que não sei o que, pá. E larga a vota. Larga a vota. Mas, PA, a gente não pode se relacionar ou gostar da pessoa... Não, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você... Eu realmente... Ô, Lina, mas você... Já é a segunda vez que você faz isso. Já é a segunda vez. PA, para que você tá brincando com os meus sentimentos, PA. Não tô nada, para. Para com isso. Só vou deixar... Tá deixando triste. Vamos ver, então. Nossa, não deixa quieto. Tá? Galera, eu vou levar a meu coisa aí. Tá bom. É sério? Vão, amigas, vão. Lina, para com isso, Lina. Para com isso, Lina. É uma relação essa que a gente tem, Pia. A gente tem uma relação... Saudável. É. Lina, ele tá te eludindo, hein, Lina? A Lina deve dar assim... Meus caminhos estão abertos. Se você estiver vendo isso... Não tem nada a ver com isso. Não é por maldade. Não é por maldade. São brincadeiras. Sade. Desculpa. Não é por maldade. São brincadeiras boas. Eu não tenho nada a ver com isso, Lina. Brincadeiras boas. E gostosa. E gostosa. Pronto. Não, não, não. Não, não, não. Pia, por favor. Eu já tô com a roupa da festa. Pia. Só pega a sua toalha. Pia, esquece. Exato. Tchau. 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 Mamento especial, também. O Scooby, eu não sei se eu vou aguentar ficar tanto com ele na causa. Tchau. Segundo lugar vou colocar uma pessoa que eu me aproximei, que eu me conectei muito aqui dentro. E eu confio muito no potencial dele também, de chegar numa final e brigar por esse título, que é o Arthur, é uma pessoa que se tornou muito especial aqui dentro e que eu confio, vou proteger sempre também. Em terceiro, no último pódio, em terceiro no último pódio eu botei o DG, mas hoje eu vou colocar o Scooby, mas o DG também tinta-se representado aqui, esquece. Parabéns PA, primeiro finalista do BBB 22. Obrigado, obrigado. A Ana Mari com certeza vai tirar muita onda em Vila Velha, com o carro novo dela, foi uma prova, uma super prova, como você mesmo falou antes de começar, e eu estou muito orgulhoso de mim mesmo, porque todo momento eu passei por momentos na prova que seria, por milésimo de segundo eu iria perder, mas continuei ali, aos poucos fui entrando no game, então estou muito orgulhoso de mim mesmo. E a minha inspiração com certeza é um menininho que se chama Paulo André, que é resistente, ele me inspirou em todas as provas de resistência, então vai para ele o PAzinho, e essa específico vai para o Pedro Scooby, que falou que ia gritar por mim, então eu escutei todos os gritos dele também, então com certeza ele deve ter gritado bastante. PA é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. para um atleta de ponta ficar esse tempo todo afastado, é porque você confiava muito na ideia, e por isso se jogou nela, valeu a pena, e agora está aqui na final. E agora teremos o primeiro camarote campeão, a torcida a favor pode te fazer campeão, a torcida contra pode inviabilizar qualquer possibilidade de vitória, a rejeição pode acabar com qualquer sonho. Eu falei rejeição, alguém apresenta essa palavra para o PA por favor? ele não conhece, o menino mais lindo e carinhoso, que abraça os amigos e beija e chora e diz que ama, não tem rejeição. PA, em todos os seus paredões, a sua votação foi sempre menor do que o seu percentual de gordura. PAzinho por favor, o segundo lugar do pódio é seu. DG, o terceiro lugar de quem amassou muito. PO, VO, VO. O que é o povo?